A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou um projeto de lei que dispõe sobre o cadastro estadual de pessoas em situação de rua. A proposta é de autoria do deputado estadual Maurício Scudlark, do PL, e foi relatada pelo deputado Pepe Colasso, do PP. Segundo o relator, o voto favorável pode contribuir na criação de políticas públicas mais eficientes a essa parcela da população. Ele visa justamente fazer um cadastro único no estado de Santa Catarina das questões das pessoas que vivem na rua. Hoje, como é que é feito o sistema? Os cadastros são feitos a nível regional, nas secretarias de assistência social, nas guardas municipais, e não existe uma relação entre região e outra. Então, às vezes, há uma dificuldade de levantamento dessas pessoas que moram em rua quando passam de uma região para outra. Então, a ideia do deputado Maurício é justamente fazer com que haja esse cadastro único, haja essa possibilidade de acesso de todas as regiões para saber por onde essas pessoas já passaram e, com isso, ter uma política mais efetiva para esse assunto.